Beleza rapaziada, primeiramente agradecer ao Vinicius pela oportunidade de estar mostrando nossos aquários e acredito que independente de quem vença o concurso aí, acho que o que fica para a gente aí é que todos nós possamos absorver conhecimento e a gente possa agregar algo aí para o crescimento do hobby aí que a gente gosta tanto. Falar um pouco do meu aquário, eu tenho um boio de 80 litros, MT50, tenho um skimmer da boio para de até 100 litros, 120 litros, termostato de 100 watts, eu fiz uma modificação na minha bomba de recalque original, coloquei uma um pouco mais forte para eliminar qualquer tipo de equipamento dentro do aquário, ficar um pouco mais clean, para ter mais espaço também, faço TPA no aquário de 10 litros a cada 20 dias, uso o sal da Aqua Vitra, eu doso uma vez por semana zooplankton, uma vez por semana full né, e uma vez por semana também eu dou artemipop para os meus corais LPS e para as anêmas, vou falar um pouco dos animais que tem no aquário, eu tenho um casal de palhaços né, tenho centropig e tenho grama também que deve estar escondido aí atrás das rochas, o layout do meu aquário eu fiz ali no centro uma ilha para as anêmonas, que eu gosto bastante de anêmonas, em volta delas ali tem as eufilias que eu acho muito bonito, que eu adquiri há pouco tempo, tenho o Torch, o Hammer e o Frog, tenho mais um LPS ali que seria Blastomusa né, e os outros corais são corais Soft né, meu aquário é um aquário de corais mistos né, tenho GSP, tenho Murch, tenho Clovis, Palitoa, tenho Clovis Papai ali que eu peguei um pouco debilitado que ele está se recuperando, o meu aquário eu fiz uma, como eu fico fora de casa praticamente o dia inteiro, eu comprei um compressor de pilha, fiz uma modificação, comprei um relê, para que se caso acabe a luz, ele mantenha aí por um bom tempo. A temperatura do meu aquário varia de 26 a 28 graus, eu tenho um cooler embutido na tampa aqui do meu boio, dois coolers né, na verdade são três né, que eu uso para refrigerar o aquário, vou mostrar um pouco dos animais aqui mais de perto, aqui as minhas anêmonas comprei uma e agora já se dividiu, acho que tem três, uma se dividiu recentemente, tenho aqui o anêmonanã também, aqui o meu Hammer, tenho aqui um Frog, ali o meu Clovis Papai, que está se recuperando, está bem bonito, tenho o Murch, aqui o Palitoa, Clovis né, os corais mais simples, aqui tem uma muda, duas colônias bem bonitas de GSP, Metallic Green, aqui, tenho um Blastomose aqui também, mais uma Palitoa, aqui tem um GALAXE, que está bem pequena, que eu ganhei, aqui tenho mais um Murch, aqui um pouco mais das minhas anêmonas, e é isso aí galera, no aquário está montado há dois anos, agora que eu comecei a introduzir alguns corais um pouco mais difíceis né, que são os LPS, o aquário está mais maduro né, estou gostando bastante do resultado, é isso aí, vou deixar um abraço para todos aí, que a gente possa, como eu disse no começo do vídeo, indiferente de quem ganha, eu acho que todos vão ganhar com conhecimento para o Robin, isso aí, um abraço aí, tchau tchau.